Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Organizer. Eu me chamo Valeria Angelotti, sou personal organizer e no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês como vocês podem criar as suas próprias etiquetas, para vocês organizarem o que vocês quiserem aí na casa de vocês. Bom, eu estava precisando de uns potes que fossem menores, né, para fazer o congelamento de temperos aqui na minha casa. Na verdade hoje eu já faço esse processo de congelar eles, mas eu utilizo um vidro que é um pouco maior, só que eu não preencho esse vidro até o topo dele, né. Eu acabo colocando até a metade só, porque se eu encher ele até o topo, quando eu descongelar eu vou acabar não utilizando todo o tempero até o tempo assim que normalmente ele ficaria bem fresquinho depois que eu descongelo ele, né. Então eu colocava sempre pela metade. Só que isso começou a ser um problema na questão de espaço dentro do congelador, porque como esse vidro ele é maior e eu não utilizo ele por completo, então ele acaba ocupando um espaço no congelador e eu não estou utilizando ele como um todo. Então eu resolvi comprar vidros menores, né, para poder congelar os temperos e esses vidros maiores eu vou deixar para quando eu precisar congelar polpa de frutas ou até mesmo molho de tomate. Bom, e que tipo de etiqueta e como eu vou fazê-las? Eu vou estar utilizando o papel contact preto, porque eu quero fazer aquelas etiquetas que eu posso escrever com a caneta giz. Bom, e esse tipo de etiqueta é bem legal, porque você consegue escrever e depois quando você quiser mudar a identificação para um outro item, né, então, por exemplo, eu escrevi alho e depois eu quero mudar para cebola, é muito fácil. É só eu lavar, né, a tampinha ou o vidro que vai ter essa etiqueta e aí escrever de novo. Um lápis, a tesoura e o vidrinho que você vai querer identificar. No meu caso, eu não vou identificar aqui na frente, eu vou identificar aqui em cima da tampinha. Esse vidrinho, ele é um vidrinho que a tampinha, ela vem dessa forma aqui, ela vem furadinha e a base dela é assim. Então, quando você for fazer suas etiquetas aí, você precisa primeiro identificar aonde você quer colocar a etiqueta, se você vai querer colocar na frente do pote, né, e se for na frente do pote, você pode fazer o modelo que você quiser, você pode fazer redondinho, pode fazer quadradinho, ou você pode pegar qualquer outro modelo na internet, imprimir, né, e depois fazer o desenho no papel contact, cortar e aí colar no seu vidro. Já aqui no meu caso, como eu vou estar fazendo na tampa desse vidro, eu vou utilizar a própria tampinha como molde. Bom, então, vamos lá que eu vou mostrar como eu vou fazer esse processo pra vocês. Bom, então, vamos lá. Bom, e aqui tá o resultado, né, depois que eu escrevi com a caneta Giz. Então, ó, fica dessa forma aqui. E no dia que eu não quiser mais utilizar esse vidro pra armazenar alho, é simplesmente eu lavar a tampinha e aí eu vou poder escrever outra coisa nessa etiqueta, tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham curtido mais essa dica aqui do canal. Não é nenhuma novidade, é algo bem simples. Mas como é mais uma forma que eu utilizo pra me organizar aqui na minha casa, eu quis compartilhar isso com vocês. E espero que vocês utilizem essa dica aí pra organizar os seus potes aí na sua casa, seja na sua dispensa, seja na geladeira, seja onde você quiser, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, dê um joinha aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva pra não perder nenhum outro vídeo. Ah, coloquem aqui nos comentários também o que vocês acharam. Se vocês quiserem sugerir vídeos, fiquem à vontade. Eu adoro ler o comentário de vocês e responder todos. Me sigam nas redes sociais, um grande beijo e até o próximo vídeo.